O que é a iniciativa do Grupo Amentar do PSD? Sim. Esta iniciativa tem sentido iniciar o seu percurso nesta Assembleia, da qual não abdicaremos do direito de defender os cidadãos que também residem na região Autónoma de Madeira? Sim. Esta iniciativa deverá ser debatida e aprovada na Assembleia da República ainda este ano? Eu diria que sim. Mas por que não será? Por que não será esta iniciativa discutida este ano na Assembleia da República? Porque o PS não quer. Porque o PS provocou a dissolução da Assembleia da República. Foi o PS que quis uma crise política em Portugal. Porque foi o PS que em 2020 disse ao país que não queria nada com o PSD. Foi o primeiro-ministro, António Costa, que disse até que se precisasse do PSD, caía o governo. Foi quem disse António Costa, de uma forma arrogante, em 2020. Mas também foi António Costa que em 2021 deu sinais que não queria negociar mais com o PCP e com o Bloco de Esquerda. E esta solução leva que hoje o país esteja numa crise política porque o PS está interessado na mesma. E sobre esta matéria, Srs. Deputados, quero dizer que esta iniciativa, posso afirmar aqui nesta Assembleia, será a primeira iniciativa a enviar-nos à Assembleia da República, isto é, à nova Assembleia da República. E esta iniciativa só será enviada à nova Assembleia da República porque a velha e atual Assembleia da República não vai exigir muito mais por culpa do Partido Socialista. E por isso, Srs. e Srs. Deputados, esta iniciativa tem a possibilidade de o cidadão que tem o passaporte catequado e que não consegue renovar apenas porque o seu país de origem não o permite e é preciso não haver dúvidas à extensão de matéria, o seu país de origem não o permite, ou seja, a amada Venezuela pelo PCP e também amiga do PS, essa é a única razão que estamos aqui neste diploma, é que esta situação só se levanta porque um cidadão não consegue no seu país de origem ter uma renovação, uma simples renovação do seu próprio documento. E é isso que estamos aqui a discutir, minhas senhoras e Srs. Deputados. E por isso, perante esta circunstância, perante esta dificuldade, havia que agir. E havia que agir desta forma, que é criar aqui uma situação intermédia, portanto, um período em que se possa regularizar, não só do ponto de vista da residência temporária ou permanente, mas também da nacionalidade portuguesa, para que os cidadãos, que infelizmente na sua origem estão prejudicados, também não passem a ser prejudicados aqui no destino que é Portugal. E por isso eu ouvi-vos muita coisa aqui sobre este diploma, mas não ouvi nada sobre aquilo que era o mais importante, que é ajudar o cidadão. Ninguém falou de ajudar o cidadão. Falaram de vírgulas, parágrafos, sexões, subsexões, gozaram com quem é beneficiário de uma medida desta natureza, mas não falaram daquilo que é o primeiro interessado, que é o cidadão, que é resolver o assunto. E é essa a nota de diferença entre o PES, daí os santos partidos aqui presentes, da qual o Ciresse muito bem também associou-se na sua intervenção, que é, nós queremos resolver o problema do cidadão, que tem um prejuízo, e eu volto a repetir, na origem, na Venezuela e não em Portugal. E isto é uma coisa que não nos devia distinguir partidariamente, não nos deveria dividir ideologicamente, porque o Estado português deve, a nosso ver, e bem, acudir a uma situação que não é responsável, mas que pode ajudar aqueles que infelizmente não têm na sua origem a resposta necessária. E é esta a questão que está aqui por em cima da mesa. Sras. e Srs. Deputados, senti que esta nossa iniciativa criou um incómodo. Criou um incómodo ao Partido Socialista e ao PCP. Nada novo no PCP, estranho no PS. Porque julgávamos nós que esta matéria de tentar resolver um problema que diz respeito a pessoas que têm uma vida suspensa, devia ser algo que nos unia e não que nos dividia. Por isso, termino chamando a atenção que se os cidadãos que estão nestas circunstâncias não terão o assunto resolvido até o final do ano, devem exclusivamente agradecer ao Partido Socialista pela crise política que causaram em Portugal. Muito obrigado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto